E aí? E aí? E aí? E aí? Eu sou o Felipe Oi galera, hoje eu tô aqui na minha casa Hoje eu vim a mostrar aqui a minha casa pra vocês Então vamos começar pelo meu quarto, né? Aqui, gente, é o meu quarto O tema é neve, alguma coisa assim Olha só isso Aqui tá meu curso de decoração Aqui o lençol de neve O meu lobinho E ali tá o pinguim Continua com o tema de neve, né? E aqui tá o álcool, gel É, aqui Agora o quarto da minha mãe Vocês vão perguntar onde tá minha mãe? Ela tá lá fora trabalhando no computador dela E onde é que tá meu pai? Meu pai tá lá no banheiro tomando banho Então eu aproveitei aqui pra mostrar a casa Aí aqui é o quarto da minha mãe e do meu pai Tema de praia Aqui a cama O banquinho O tapete O álcool O bonito também é essa garrafa aqui, ó Praia, né? E agora eu vou mostrar minha sala Que é tema parque de diversão Aqui está a bicicleta A engenharia da minha televisão Olha ali, gente, aquele quarto De doce E também tem esse quarto aqui E também meu pai faz gesso, né? Trabalha com gesso Agora eu vou mostrar minha cozinha Também é feita de gesso Aqui tá Eu fiz um desenho aqui, gente De parquinho, né? De diversão E aqui A lua, o espaço Aqui tá a minha pia O fã da minha mãe Minha máquina de lavar Oi, mãe E... Olha quem chegou Oi, menina Ficou E... É isso E... Vou botar o tapete aqui, né? É legal, é legal E é o tapete de comédia de borracha, parece Como se fosse uma borracha Eu não sei como explicar Eu acho que é uma borracha Então Eu preciso ir Tchau E até o próximo vídeo